Será que o meu computador foi invadido? No vídeo de hoje eu irei mostrar pra vocês como ter certeza que o seu computador não foi invadido, entendeu? Então, sem mais delongas vamos ao vídeo Você vai digitar indus mais r você vai digitar esse comando vai ficar aí pra vocês ver qual é o comando .ni Então você vai observar as numerações Tudo isso aqui você pode ignorar, porém essas numerações aqui vocês tem que ficar atento Essas numerações aqui é que dá pra você saber se o seu PC foi invadido ou não Beleza? Se tem alguém monitorando o seu PC Então tem que estar nessa ordem aqui que vocês estão vendo Beleza? Então vou falar a ordem qual é a ordem A ordem é Oitenta Quarenta Oitenta Quarenta Então nessa ordem aqui galera vocês vocês irão ter certeza de que o seu PC não foi invadido Então você tem que olhar aqui Oitenta Oitenta Quarenta 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 Oitenta E Oitenta E Quarenta E quarenta E quarenta Então você vem de cima e abaixo Oitenta Quarenta Oitenta Quarenta Aqui na frente a mesma coisa Oitenta Quarenta Oitenta Quarenta Então Por aqui Você já tem a certeza Né Com essa dica que seu PC não está sendo monitorado Então se vocês gostaram desse vídeo Quero agradecer mais uma vez o carinho da audiência Deixe o seu like e compartilhe aí com os teus amigos E no próximo vídeo eu irei falar como remover manualmente vírus que possam estar aí no seu sistema Ok Tamo junto Um grande abraço valeu